Boa tarde, eu fiquei muito comovida porque a organização me fez saber, pode ser que não seja verdade, que fosse só uma isca para me atrair, mas me fizeram saber que vocês tinham pedido a minha presença em consultas que foram feitas para a realização do seminário e eu fiquei muito comovida com isso porque eu tenho uma relação especial com bibliotecas devido aos seis anos em que Afonso, meu marido, Afonso Romano de Santana, foi presidente da Biblioteca Nacional e foram seis anos em que a palavra biblioteca virou o arroz da minha mesa, só se falava em biblioteca e foi um tempo em que viajamos muito conhecendo bibliotecas no mundo inteiro, então eu me sinto muito próxima do tema. Hoje me parece tão difícil falar de qualquer outro assunto que não seja a eleição americana que eu acordei, eu fui dormir pensando que estava tudo tranquilo, que Hillary ganhava e quando acordei eu vi o desastre, fiquei tão assustada que quase provoquei um ataque cardíaco no Afonso porque eu acordei mais cedo que eu ia viajar, fui lá no quarto, Afonso, Afonso, aconteceu uma tragédia. Fiquei tão mal que saí até sem brinco, coisa que nunca me acontece. Então, estamos todos debaixo de um impacto que nos exige reflexão, o que pode ser muito positivo, positivo, porque a finalidade de uma biblioteca é provocar reflexão, então estamos dentro do nosso campo de ação. Eu, na verdade, não tive bibliotecas na primeira infância, não havia bibliotecas na minha escola, porque também não havia escola. Eu fui educada, como muitas crianças da minha época, de uma maneira um tanto específica, porque era o tempo da Segunda Guerra Mundial e os edifícios escolares na Itália eram ou são edifícios construídos para isso, edifícios muito sólidos, com espaços generosos, concebidos para valorizar o ensino, como algumas escolas religiosas no Brasil. A gente vê a diferença entre uma escola particular qualquer, fundada antes de ontem, e vai numa escola jesuíta. A escola jesuíta tem um pátio no meio, é fechada para o exterior, colunatas, corredores dando para o centro, as salas de aula dão para o pátio, para o espaço interno. O que é isso? Isso é um conceito filosófico da educação. Ou seja, um espaço para educar tem que ser voltado para si mesmo, tem que ser protegido das distrações externas e tem que ter um aspecto nobre para valorizar o que está acontecendo ali dentro. Não é por acaso que as escolas jesuíticas são todas parecidas, uma vez que os jesuítas são uma ordem educadora. Não é por acaso que as escolas antigamente tinham, a gente vai nos prédios coloniais do Rio de Janeiro, da Universidade Federal, lá na Praça Vermelha, é o mesmo modelo, pátio interno e tal. Por que eu estou dizendo isso? Porque assim que a guerra começou, a Segunda Grande Guerra, as escolas foram requisitadas, pois se eram grandes, sólidas e cômodas, foram requisitadas para o esforço de guerra, para serem quartel geral, hospital, depósito de munição, dormitório para os soldados, enfim. E as escolas foram defenestradas. O que aconteceu então foi que as professoras transformaram sua casa em escola. cada professora, na sua casa, montou uma pequena escola. Então, quando eu fui levar, meu irmão era um ano mais velho que eu, quando eu fui levar meu irmão para ser alfabetizado, eu tinha cinco anos ou quatro e meia, sei lá, eu era pequena. Eu fui levar ele à casa da professora. A casa da professora era absolutamente atraente. Ela morava em uma casa, era uma cidade pequena, nós estávamos evitando morar em cidade grande, que era perigoso. Estávamos em uma cidade de beira-mar, portanto, morava-se em casas. Nós morávamos em hotel, porque não tínhamos casa. A casa dela, a gente descia dois degraus e tinha um ambiente grande, vazio, não tinha nenhum móvel. Mas a parede era toda coberta de quadros, toda, um quadro encostando no outro, porque o irmão dela era desenhista. Aquilo, na verdade, foi o meu primeiro museu, foi meu Louvre inicial, porque eu fiquei de boca aberta. Eu, hoje, sei que eram quadros de muito mau gosto, galinha com pintinho e ovo quebrado, Cristo com coroa de espinho e sangue escorrendo. Era tudo muito kit, mas era muito realista. E, para mim, que era criança, aquilo foi um deslumbramento. Aí, a gente descia dois degraus, mas, e tinha uma mesa redonda, era uma espécie de uma copa, antes da cozinha. Tinha um certo cheiro agradável de comida, esse lugar, o que é muito bom. Na mesa redonda, estavam sentadas crianças de diversas idades. Ela dava aula, ao mesmo tempo, para o primeiro ano, para o segundo, para o terceiro, para o quarto. Ela dava aula até o quinto ano, que, naquela época, era quanto durava o que chamávamos, então, de primário, né? Então, eu pude ver os cadernos de diferentes ciclos. E tinha os cadernos dos mais adiantados, que tinham textos, e o dos segundo ano, já com palavras, e com desenhos, que o irmão dela fazia. Na palavra, na letra R, ele desenhava, no topo do caderno da criança, uma rã. Eu vi essa rã, pensei, eu também quero. Eu também quero uma rã. Chorei tanto, na hora de ir embora, que a professora, desgastada, empilhou uma porção de almofadas, e disse que, aquele dia, eu podia ficar. Ela não sabia que eu tinha visto a rã, e que eu ia ficar para sempre. E, no dia seguinte, eu voltei, e acabei ficando. Nessas escolas, não havia possibilidade de biblioteca. E eu frequentei escolas desse tipo, em diversas cidades, com professoras diferentes, durante todo o primário, menos durante um ano, em que eu estava numa cidade maior, como a cidade, eu vou dar um referencial que todo mundo sabe, a cidade onde o George Clooney tem uma casa à beira do lago. Isso todo mundo sabe, não é? O George Clooney, o homem Nespresso. O homem Nespresso tem uma casa, é um esperto, tem uma casa no lago de Como. Então, como era uma cidade maior, eu fui ao colégio das Ursulinas, das Freiras Ursulinas, durante um ano. Fora disso, eu fiz todo o meu primário com esse tipo de educação. Que era muito... Como eu diria? Apropriada. Porque a professora... Primeiro, a gente trabalhava com lápis. Caneta era coisa de adulto, era lápis. E era caderno quadriculado. E a criança começava, os primeiros dias de aula, tinha que fazer uma haste que fosse da beira de cima do quadradinho, atravessasse o quadradinho ao meio e parasse na beira de baixo. Parece muito fácil, mas não era. Para quem não estava acostumado a segurar lápis, não é? Era aquela haste. Quando a gente já estava sabendo fazer haste, fazia bolinhas. Bolinhas que ocupassem regularmente todo aquele quadradinho. O que é que se faz com hastes e bolinhas? O que é que se faz com hastes e bolinhas, gente? Letras. Aí você faz uma bolinha, bota uma perninha, A. Bota uma haste, D. Bota uma haste do outro lado, B. Uma maravilha, não é? Então, quando a gente chegava à letra, a mão já estava domesticada. Então, era um sistema que parecia bastante funcional. E o que havia de bom era que o aluno de um nível via o que ele ia fazer quando estivesse mais adiantado. Porque via no caderno do nível do colega ao lado, o nível da frente. O que era muito estimulante. E a professora, na verdade, era aquilo que achamos tão moderno, que era um personal teacher. Era uma personal. Porque ela atendia cada criança de cada vez. Ela não falava para um bando de crianças. Era cada uma. E ela ia ensinando e passava para outra, etc. Eu não tinha biblioteca e não creio que houvesse biblioteca nessas cidades pequenas onde eu estive durante a guerra. Eu estive em várias cidades. Primeiro porque a guerra ia tornando certas cidades mais perigosas. Essa cidade, por exemplo, onde eu comecei, se tornou perigosa porque podia ser canhoneada pelo mar. Era beira-mar e podia ser canhoneada como foi depois, quando os aliados se aproximaram. E também porque os aliados começaram a entrar pelo sul, iam avançando. Então, a gente ia se mudando para o norte, porque meu pai trabalhava com confederações industriais e as indústrias iam se mudando para o norte. Então, nós viajávamos. Então, cidades pequenas que eram mais seguras. E nesses lugares, não creio que houvesse bibliotecas. Eu me acostumei, de alguma maneira, a não ter biblioteca formal, mas a criar uma biblioteca interior, que eu carregava comigo. Porque também, nessas mudanças, nada podia ser levado além da roupa do corpo. Quando se viaja em uma guerra, costura-se alguma coisa de valor, o anel de brilhante da mãe, costura-se na bainha da roupa, de uma roupa qualquer, e leva-se uma malica assim, com a roupa imediata para trocar. E micou, acabou. Viajava-se num carro a gasogênio, que é qualquer coisa similar a uma churrasqueira com rodas. Porque é alimentada com carvão ou com lenha. Atrás, dava para fritar um bife e enguiça muito. Enguiça muito. Mas os meus pais, primeiro, é uma outra cultura, uma cultura de leitora. Segundo, eu sou de uma família onde sempre se leu. Meu avô paterno era professor de história da arte, autor de muitos livros, era uma personalidade na arte italiana. Veio ao Brasil fazer conferências, fazia conferência na Argentina. Ou seja, era um homem da cultura. Minha mãe, até ficar grávida, tinha feito letras. Todo mundo na minha família sabia escrever muito bem e todo mundo lia. Era tão natural como comer. Então, liam para mim, enquanto eu não sabia ler. E depois, quando nós soubemos ler, eu e meu irmão, nessa cidade do George Clooney, em Como. Meus pais, porque nós estávamos muito sozinhos, tínhamos acabado de chegar, não tínhamos nenhum amigo, não brincávamos na rua, começava o inverno e a gente voltava do colégio e o quê? Não tinha nada para fazer. Então, meus pais compraram para nós livros. Uma coleção que foi feita pelo regime fascista, em três versões, para pequenos, para maiores e para jovens adultos. Os livros eram os mesmos, era a literatura universal, os clássicos da literatura universal. Meus pais, graças a Deus, se equivocaram e compraram a coleção do meio. Então, eles trouxeram para casa, para nós, a Ilíada, a Odisseia, Edgar Allan Poe, Cervantes, os três mosqueteiros, tudo, os mitos gregos, eu não posso transmitir o encantamento, a envolvência, a capacidade de captação e de acolhimento, que esses livros tinham para uma menina de seis anos, que era a idade que eu tinha. Eu entrei por, era um portal, vamos dizer as crônicas de Nárnia, Ela, as personagens não entram no armário e atravessam um portal para um outro mundo. Eu atravessei, eu e meu irmão, atravessamos juntos o portal com esses livros. Porque nós ficamos alucinados de leitura. A gente brincava de ser pirata, a gente brincava de ser grego antigo, a gente falava com uma intimidade dos deuses gregos, da mitologia, era tudo gente do nosso quintal. Eu me lembro que meu irmão desenhava na beira dos cadernos, aqueles gregos de saiote, com aquele elmo de crina de cavalo, Porque eram, eram os nossos super heróis. Edgar Allan Poe, eu nunca mais, imagina uma criança de seis anos, lendo de um coração que palpita debaixo do assoalho. Pá, pá, pá. Nunca mais esqueci. O homem que faz a aposta com o diabo e vai pular num espaço e não vê que tem uma haste de metal e é decapitado. Até hoje, quando eu vou à Itália, isso é um clássico da arquitetura renascentista. Usar arcos, coluna, um arco e uma tira, uma coisinha de ferro que é feita para segurar a estrutura, para dar firmeza à estrutura. Eu não posso olhar isso sem pensar num homem decapitado. Essa biblioteca, que invadiu a nossa vida de uma forma tão inalterável, nós não podíamos levar conosco quando viajássemos. E logo viajamos. Os livros ficaram todos para trás. E eu aprendi com isso que a biblioteca pode viajar conosco. Que é importante criar uma biblioteca interior, que é a nossa biblioteca, da qual nós somos os bibliotecários e a qual a gente recorre em momentos de ausência de livro. Muitos anos depois, eu ia fazer a mesma coisa com poesia. Eu criei um repertório de poesia que eu tinha memorizado e que, indo de ônibus para a redação do jornal, já uma jovem profissional, eu ia repetindo meus poemas, os poemas chineses do Lipó, os poemas franceses do Polo Eluar, os poemas da poesia brasileira, Drummond, Bandeira, enfim. Eu ia repetindo o meu repertório. É claro que essa é uma biblioteca mais complexa de criar, porque exige um acesso aos livros. O que, se agora é possível no Brasil através da internet, até muito recentemente, era absolutamente proibitivo para a maioria dos brasileiros. A maioria dos brasileiros não tinha acesso aos livros, porque não havia, como não há até hoje, livrarias no país, e havia uma inexistência quase absoluta de bibliotecas. Eu me lembro que, quando Afonso assumiu a presidência da Biblioteca Nacional, ele estabeleceu a meta de uma biblioteca em cada município. E faltava muita coisa. Quando ele acabou, ainda faltava muita coisa. Porque, além do mais, havia prefeitos que preferiam receber em espécie, em vez de receber uma biblioteca. Para que uma biblioteca? E havia prefeitos que faziam a mise-en-scene, livravam o espaço, botavam estantes, recebiam os livros. Depois que se fazia a inauguração, desmontavam tudo, tiravam os livros, levavam para casa, desmontavam as estantes e usavam aquele ambiente para qualquer outra utilidade. Mas, hoje, qualquer brasileiro, através da internet, e hoje quase todos os brasileiros têm acesso à internet, pode fazer sua própria biblioteca. Agora, para sair em busca da sua própria biblioteca, exige-se uma formação. Uma formação que sirva como guia, porque... Gente, eu não sei, isso é um parênteses. Eu não sei, eu estava me perguntando no avião como a Biblioteca Nacional, que tem a lei do depósito legal, que todo mundo aqui sabe o que é, todo editor tem que mandar exemplares de cada edição para a Biblioteca Nacional, como eles dão conta do que recebem. Porque, além de receber uma quantidade imensa de livros, dessa qualidade imensa de livros, uma parte é montouro, é lixo puro, é nada. E esse nada, da mesma forma, tem que ser catalogado, tem que ser inscrito, tem que ser trabalhado, é muita coisa. Não creio que a Biblioteca Nacional tenha estrutura para encarar esse fluxo de publicações. Desconfio que metade esteja ficando em caixotes, em algum depósito, em algum subterrâneo, esperando ser catalogada. A maior biblioteca do mundo, que é a Biblioteca de Washington, tem uma estrutura colossal para dar conta da sua proposta. Quando nós fomos a Delhi, na Índia, havia uma sede da Biblioteca Nacional de Washington, em Delhi, encarregada de acompanhar as edições indianas, fazer a catalogação, mandar para os Estados Unidos, ou seja, em cada país, a Biblioteca de Washington tem sedes que dão conta das publicações daquele país. E depois que acabou a ditadura no Brasil, a Biblioteca de Washington mandou para a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro caixotes de livros que eles haviam recolhido durante a ditadura e que provavelmente a biblioteca não teria, porque eram livros proibidos, foram livros censurados e tal. Então, foram enviados de Washington para a Biblioteca Nacional. Então, são estruturas muito complexas e infindáveis, porque uma biblioteca precisa crescer. Além da minha biblioteca particular, eu tenho que olhar a hora, porque eu quero conversar, além da minha biblioteca interna, que hoje em dia está acrescida de uma biblioteca externa, porque eu tive que acrescentar os livros da profissão, eu tive que acrescentar uma discreta biblioteca sobre feminismo, sobre questões de gênero, porque eu trabalhei 20 anos com isso, uma biblioteca sobre o amor, sobre as relações, sobre sentimentos, sobre comportamento, porque sobre casamento, sobre a questão social do casamento, porque eu também trabalhei 20 anos com isso, enquanto eu trabalhava como editora de comportamento de uma grande revista. E, recentemente, quando eu fiz meu livro de memória, tive que acrescentar uma parte de livros sobre a Segunda Grande Guerra, sobre a colonização italiana na África, os livros que eu fui comprando para poder fazer a minha pesquisa. Ou seja, a gente embarca em um livro e necessita fazer pesquisa e tem que fazer uma ala da sua própria biblioteca, renovar e trazer novos elementos. Então, a coisa vai ficando um pouco extensa. Mas, além disso, eu tive uma biblioteca que também viaja comigo, que eu desejei muito herdar. Eu nunca desejei ardentemente ganhar na Mega Sena, embora, quando está pequeno o prêmio, eventualmente eu possa até jogar. Pequeno, porque assim não parece tanto cobiça. A minha consciência dói menos se eu jogar quando está, depois que saiu, 58 milhões. Quando está 2, 3 milhões, 5 milhões, eu me permito, eventualmente, jogar. Mas, sem grande confiança de ganho. Nunca almejei herança nenhuma a não ser essa biblioteca. Essa biblioteca era a biblioteca do meu avô, aquele que era historiador da arte. E essa biblioteca saiu da casa do meu avô. Meu avô tinha mandado construir uma vila, num período em que era possível construir vilas, em Roma, hoje em dia todo mundo mora em edifícios, ou na Roma histórica. Quando ele saiu e quando ele morreu, a biblioteca foi herdada por meu tio. Uma parte, meu pai herdou a parte moderna, mas a parte de história da arte, a parte antiga da biblioteca, meu tio herdou. E eu morei dois anos com meu tio e minha avó. Eu morava no inverno com eles, quando estávamos em Roma, depois do fim da guerra. E essa biblioteca era o ambiente mais bonito da casa. porque eram as antigas estantes da vila e os livros eram todos encadernados. Eram todos encadernados de couro e as letras douradas. E era uma biblioteca de arte, livros de arte, histórias da arte, livros de gravura, aos quais meu tio, que era cenógrafo e figurinista, acrescentava sempre livros de... Eram livros que haviam sido, no passado, revistas de moda. No século XIX, eram revistas de moda. E ele comprava e encadernava, e eram livros. livros que hoje são vendidos como gravuras, porque eram gravuras. Aquelas mulheres com aquelas saionas, com aquelas crinolinas, as crianças com aquelas calçonas, brincando com raquetinha. Esses livros eram a coleção do meu tio e mais, coleções de decoração, de cenários. Quando eu era boazinha, ou seja, todos os dias, eu tinha direito à noite de ir para a biblioteca. E eu tinha uma cadeirinha especial. Nessa época, eu tinha oito para dez anos. Eu tinha uma cadeira pequena, especial. Eu sentava ali e podia escolher o livro que eu quisesse. E eu ficava à noite folheando esses livros de história da arte e, sobretudo, esses livros de figurinos, achando aquilo uma maravilha. E aquilo vinha com um gosto na boca. porque meu tio fazia no verão, quando as cerejas estão maduras e ainda não choveu, porque vocês não sabem, mas eu vou acrescentar a vocês um conhecimento absolutamente inútil. Se chover, dá bicho na cereja. Na Itália, se chama lamico, o amigo. É um vermezinho que dá igual o bicho de goiaba, bicho de cereja, depois da primeira chuva. Então, antes da primeira chuva do verão, ele comprava cerejas, lavava e botava dentro de um pote e cobria de álcool. Cerejas curtidas no álcool. E como eu era muito boazinha, ele me dava uma por noite. E eu ficava mamando aquela única cereja com aquele alquinho poderoso, mamando a noite inteira enquanto eu olhava o livro. Então, era um duplo prazer. De alcoólatra, era uma recompensa dupla que ficou para sempre associada. Para mim, a leitura começa no paladar. Eu, quando sento para ler um livro, estou mamando palavras, ideias, novidades, conhecimentos. Eu estou como um bebê com chupeta. Minha chupeta são os livros. essa biblioteca que eu sonhava herdar e que imediatamente, desde o início, foi prometida ao meu irmão, que absolutamente não tinha esse sonho, mas que era o herdeiro de o avô, porque tinha o mesmo nome, então, herdaria a biblioteca e isso está claro, o preconceito, certo? Essa biblioteca, afinal, foi vendida, foi vendida em leilão depois que meu tio morreu. Ele não deixou para mim, o que foi uma sorte, porque eu gastaria uma fortuna que eu não possuo para trazê-la para o Brasil. como é que eu ia trazer esses livros preciosos para o Brasil, alguns nem poderiam sair de lá. Mas ela é minha, ela é minha porque ninguém a desejou tanto, ninguém a frequentou tanto, com tanta paixão. Eu me lembro que uma das últimas vezes que eu estive na casa do meu tio, já adulta, eu fotografei escondido a biblioteca. E fotografei escondido por duas razões, fotografei porque eu queria para mim. E escondido porque ele acharia que eu estava querendo documentar os bens da família para quando ele morresse fazer alguma reclamação, exigir alguma coisa daquilo, o que jamais passou pela minha cabeça. Mas eu queria guardar essa biblioteca. Foi o único cômodo da casa dele que eu fotografei. Foi a biblioteca. Essa biblioteca viaja comigo junto com a minha biblioteca invisível. E hoje eu tenho um problema de biblioteca porque meu marido e eu fosse eu que nunca brigamos por questões profissionais, que nunca tivemos disputas de sucesso ou disputas ou invejas ou confrontos, nunca, nunca, nunca. Temos uma disputa de arma branca por espaços para livros. porque ele tem um espírito invasor dominante e vai ocupando todos os espaços e eu tenho que me defender. Daqui para cá é seu. Fiz uma estante no corredor, três andares distantes, daqui para cá é seu, daqui para cá é meu. Não invado o meu espaço, já invadiu. Não temos mais lugar para biblioteca, para livros. E como infelizmente não somos bibliotecários, não achamos mais nada. Nada. Volta e meia, Afonso, acordo, Afonso está nu, ou semi-nu, andando na frente da estante. Que foi? Estou procurando um livro e não acho. Nunca acha, nem pode achar, porque está em duas filas, em fila dupla, portanto, teria que desmontar toda a frente para achar o que está atrás. E como nunca foi posto exatamente em ordem, torna-se impossível. Então, toda vez, volta e meia, ele compra um livro que já tem, porque precisa consultar, e não acha o que ele tem, então compra um outro. E eu não encontro nada, e além do mais, se acumulam caixotes na minha casa. Caxotes e caixotes, porque toda vez que um livro é reeditado, o autor tem direito a X exemplares, direito contratual. E, como eu sou muito reeditada, talvez não por qualidade, mas até porque sou adotada em escolas e tal, então, são edições grandes, chegam caixotes e caixotes de livro na minha casa. Então, eu já não sei aonde empilhar caixotes de livro, eu dou de presente, esqueci de trazer, eu sempre esqueço, eu devia ter trazido três para sortear, para dar de presente, falha minha, eu peço perdão. Eu devia sempre me lembrar de fazer isso, que é um carinho, e é uma necessidade, para mim, assim, eu trago o livro. Vale dizer que uma boa biblioteca só é boa em função do bibliotecário que tem. Uma má biblioteca, uma biblioteca pobre, se enriquece se tiver um bom bibliotecário. e uma biblioteca como a do meu avô perderia todo o seu valor se não tivesse alguém que a conhecesse, que soubesse como trabalhar com ela, que conhecesse os usuários, que amasse os livros. Eu vou contar a vocês uma história que é verdadeira. Uma bibliotecária muito importante da Colômbia, eu vou muito à Colômbia, sou editada na Colômbia, vou muito lá, uma bibliotecária de Medellín contou uma vez no Congresso, ela é uma figura exponencial das bibliotecas colombianas, contou uma vez que, quando ela se formou, no curso recebeu um decálogo da boa bibliotecária bibliotecária. E o decálogo dizia, e ela leu, que a boa bibliotecária, o bom bibliotecário, não deve ler os livros, que ele não está ali para isso, que ele está ali para cuidar dos livros, para catalogar os livros, e não para lê-los. O que é, a pior coisa que possa acontecer com o bibliotecário, é não saber o que tem dentro do livro, porque o livro não é uma capa, o livro é um universo. Se não se sabe o que tem nesse universo, como trabalhar com ele? Mas, ainda existe muito esse preconceito. E todo mundo sabe que nas bibliotecas escolares, se bota a professora encostada, a professora que não tem bom resultado, a professora que está de castigo, se bota na biblioteca. Isso é, ainda muito frequente no Brasil. Então, nós estamos empenhados em uma luta já há muitos anos, a minha dura, a minha familiar, dura há mais de 40 anos, uma luta pelas bibliotecas no Brasil, pela boa formação dos bibliotecários, e pela, como vou dizer, não é o ensino, é o estabelecimento do hábito da ida à biblioteca. Vou falar só mais uma coisa e depois a gente conversa. Eu estava em Belo Horizonte há uns anos atrás e num congresso os bibliotecários estavam muito surpresos porque havia aumentado muito a presença, o afluxo de pessoas de terceira idade na biblioteca central de Belo Horizonte. Os bibliotecários da biblioteca estavam muito felizes, que coisa boa, que as pessoas de mais idade estão se interessando, que coisa boa. Meses depois, eu soube que haviam descoberto o que motivava esse suposto interesse. Os velhos, eu posso dizer velhos porque velhice se chama e eu pertenço a essa faixa, os velhos não pagam passagem de ônibus. Então, as crianças tendo que fazer pesquisa escolar, mandavam os avós fazerem a pesquisa porque os avós iam de graça até a biblioteca. Saia mais barato, saia mais rápido e os avós faziam a pesquisa melhor do que as crianças. Então, na verdade, os avós não estavam interessados. era uma tarefa familiar, conjunta. Quem que queremos conversar? Quem quer conversar comigo? Eu não vim aqui só para deitar falação. Quem quer? Sim? Tem o microfone para vocês? Boa tarde, que alegria olhar assim de pertinho, meu Deus. Quando você falou da experiência de degustar, saborear os livros, eu queria ficar ali sentada para ouvir porque eu pude vê-la numa mesa de madeira antiga, sabe? Com aquele livro grande e com a cereja e o carocinho. e eu me lembrei dos livros que a minha mãe comprou pela primeira vez para a minha irmã e que depois a tia Eikla, que hoje tem 83 anos, comprou e quando eu recebi o meu primeiro salário eu falei, tia, me vende essa coleção, pelo amor de Deus. E são os livros que eu leio até hoje para as crianças que vão à biblioteca. eu leio porque fazem parte da minha história e assim eu conto verdades para eles. Mas eu penso assim ouvindo essa experiência de degustar, de saborear uma criança e a biblioteca para que ela possa envolver todos os sentidos. Eu não sou bibliotecária, eu sou professora de educação infantil e talvez por isso a minha fala seja tão criança, entre aspas, porque eu consigo enxergar tão facilmente como uma criança. E como que a biblioteca a gente consegue ser verdadeira a ponto de provocar essa experiência dela não olhar para quem conta? Porque eu deixei de ver a Marina, mas eu vi a criança com a cereja, eu senti o cheiro, a cereja redondinha, você com o livro aberto. Essa memória, como a gente vai fazer isso desse leitor futuro que carrega essa biblioteca que você carrega hoje e que eu também tenho a minha O Mundo da Criança. Eu acho que as crianças para quem você lê esses livros que você quis comprar porque eram teus, porque você viveu esses livros como um pedaço da tua infância, uma parte da tua infância e você quis comprá-los e você conta esses mesmos livros para as crianças, eu acho que essas crianças vão levar esses livros, vão fazê-los seus. Eu sempre digo aos professores, o professor que me pergunta como se fazem crianças leitoras, não vai fazer nenhuma, porque se ele não ama os livros, se ele não sabe o que é o amor pelos livros, ele não pode transmitir o que ele não tem. A paixão leitora se transmite assim, de paixão a paixão, entrando no coração do outro. Eu tenho certeza que é assim que se fazem os leitores. Um bom leitor se faz às vezes num momento certo, o acerto de um livro, minha filha mais velha não lia, nós achamos que ela tinha sido trocada na maternidade, porque não era possível que ela não lesse. A irmã desesperada, a irmã mais velha, tentava seduzi-la dando livro, não havia possibilidade. Ela chegou aos 14 anos sem ler nada. Imagina, fosse eu batendo com a cabeça na parede, né? Que fracasso. E um dia ela teve uma hepatite muito pesada, ficou meses sem sair, e aí ela leu um livro, e ela leu esse livro de novo, Sarô da Hepatite, eu ia ao banheiro das meninas, o livro estava em cima da pia, esse livro era eu, Cristiane F, drogada e prostituída. Aí, eu aprendi que o livro certo, na hora certa, faz um leitor, porque ela estava cheia de curiosidade pelas drogas, 14 anos, cheia de curiosidade, cheia de curiosidade por sexo, uma atração por prostituição, por pecado, pelo conceito mesmo, o risco do pecado, o risco da vida, os jovens são muito atraídos pelo risco, pelo enfrentamento do risco. Ela leu o livro e conseguiu vivenciar isso tudo sem ter que se picar, sem ter que se prostituir, sem ter que se arriscar. Leu várias vezes o mesmo livro. Depois, fez três faculdades, fez mestrado, fez tudo. É roteirista. Esse foi o livro certo no momento certo. nesse caso, não adiantou o nosso amor aos livros para a transmissão, porque ela estava defendida. O livro é coisa deles, eu sou outra pessoa, eu sou eu. É uma defesa que, eventualmente, o jovem tem com os pais. Eu não creio que a leitura seja para todos. Todos não serão leitores, porque um jovem que tem hiperatividade, que tem que tomar ritalina, que é esportivo, que gosta de vida ao ar livre, ele é levado pelo seu organismo, pela sua estrutura cerebral, pelos seus hormônios, ele é levado a um outro tipo de vida. Mas, aqueles que se interrogam, que tem um olhar mais atento, esses buscam e se beneficiam do suporte que o livro dá, porque o livro traz respostas, o livro ajuda a olhar, o livro diz a ele o que ele está vendo e não sabe o que é. e sobretudo a linguagem simbólica, a linguagem simbólica, ou seja, a literatura, porque uma coisa são os livros, outra coisa é a literatura, ok? A leitura de livros é para todos, todos devem saber decodificar um texto plenamente, isso é uma questão de civilidade, não é nada especial, um povo civilizado tem que saber decodificar textos, porque nós somos seres de texto, ok? De palavras. Mas a literatura, ela trabalha com a linguagem simbólica, e a linguagem simbólica, permite escolhas, porque a linguagem simbólica diz as coisas podendo significar três outras coisas, por exemplo, se eu na linguagem social, ou seja, na mídia, e coisas assim, disser que a chuva em São Paulo derrubou um edifício, eu só estou querendo dizer que a chuva em São Paulo derrubou um edifício, todo mundo vai entender a mesma coisa, e eu tenho que falar isso bem claro, bem simples, para todo mundo entender a mesma coisa, certo? Mas se num texto de literatura, se num texto maravilhoso, eu digo que a chuva em São Paulo derrubou um edifício, o leitor pode entender que um poder dominante derrubou uma instituição, que uma pessoa mais forte oprime pessoas mais fracas, que alguém perdeu a sua proteção, que um marido opressor esmaga a sua família, ou um marido gordo esmaga a sua esposa magra, no ato do amor, ou seja, pode ser interpretado de várias maneiras, isso faz com que o texto se torne muito pessoal, porque cada um vai escolher a interpretação que mais converge com as suas inquietações, ou com a qual ele mais se identifica, ou a que lhe dá respostas, ou aquela que confirma certas coisas que ele pensava, ou seja, a interpretação é pessoal, e isso permite um diálogo triangular muito enriquecedor entre o leitor, o autor, e o inconsciente, o inconsciente e a sociedade, é um diálogo múltiplo, tornado muito pessoal, porque é a partir do ponto de vista do leitor, é por isso que eu sempre digo, quando me perguntam, às vezes, interpretações dos contos, sobretudo dos contos de fada, eu sempre digo, eu não tenho que interpretar, eu tenho que escrever, quem tem que interpretar é o leitor, se eu der a minha interpretação, eu matei todas as outras e aniquilei o conto, o que você interpretou está certo, para mim está ótimo, eu, a minha opinião não vale, vale a minha escrita, o que vale é a opinião do leitor, é por isso que a leitura de literatura é tão enriquecedora, porque ela vai ao pessoal, o que mais? Alguém? Nada? É, eu aqui, aqui, nossa, bom, era uma vez um rei que tinha uma filha, não tinha duas, tinha uma, por isso eu amava mais do que todas as outras, foi com esse parágrafo que eu conheci, a sua literatura, é muito, nossa, é muito bom estar na sua frente, assim, meu nome é Tatiana, sou contadora de histórias, como a gente tem várias aqui também, contei as suas histórias várias e várias vezes, é incrível, está na sua frente. Quando a senhora falou da sua formação literária, me lembrou muito da minha também, porque eu também fui criada lendo clássicos, nunca li literatura infantil, porque em casa não existia isso, eu acredito que uma boa história, ela serve para pessoas de qualquer raridade. Só que, hoje em dia, o que a gente vê, principalmente nós, contadores de histórias, que, às vezes, nós contamos um conto de fadas na sua versão original, ou mesmo uma história mais densa, e os educadores ficam muito incomodados, porque nessa coisa do politicamente correto, nada pode, o lobo fica bonzinho, e a rainha não pode ser má, e não pode falar de certas coisas, as crianças são meio blindadas, não é? E aí eu gostaria de saber a opinião da senhora sobre isso, o que a gente deve ler para uma criança, o que a gente deve contar para uma criança, e eu estou muito feliz, você deve contar para uma criança aquilo que você gosta de contar. Eu estou indo, segunda-feira, para Xangai, para um encontro de literatura em infanto juvenil na feira de Xangai, com um grupo de brasileiros maravilhosos. E um dos temas que a gente vai discutir é como falar de coisas difíceis para crianças. A minha resposta é não considerando que sejam difíceis. Não existem coisas difíceis, existe a vida, existe a morte, e todas as crianças sabem que existe a vida e que existe a morte, e todas as crianças dialogam com a morte porque sabem que os pais podem morrer, porque tem medo que os pais morram, porque tem medo de morrer elas mesmas, porque um colega morre, a mãe de um colega morre, porque a morte está na vida cotidiana. Então, não existe isso de tema difícil para criança. O que é tema difícil para criança? A criança, ser criança é muito difícil, ela não sabe o seu futuro, ser velho é fácil, porque a gente sabe que vai morrer, mas já sabia desde que nasceu, e já viveu tudo. Criança não sabe o que vai ser, não sabe se vai ter sucesso, não sabe se vai ter filhos, não sabe se vai sobreviver, a sociedade fica empurrando ela para ser grandes coisas, ela não sabe se está à altura, ela acha que não vai estar, ela acha que é muito frágil, que é muito pequena, que é muito incompetente, e é, é muito difícil ser criança, então o que é isso, coisa difícil para criança? Não tem isso, os professores não estão protegendo a criança, os professores estão se protegendo da sua incapacidade de lidar com a vida frente às crianças, eles se sentem incompetentes para sair do trilho, o trilho são livros ecológicos, agora tem uma série de livros sobre o Alzheimer do vovô, estão publicando um monte de livro com o avô com Alzheimer, pintando como uma coisa ótima, que é muito bom o vovô ter Alzheimer, não é bom, ok? E outros tantos livros sobre a separação, que tudo fica bem depois, não é verdade, tudo não fica bem depois, é muito complicada a separação dos pais para as crianças, então esses livros são feitos para tranquilizar a criança, eu diria que são feitos para enganar, outro dia eu falei para uma amiga minha, autora colombiana, que trabalha muito bem com o realismo, Yolanda Reyes, eu falei para ela, olha, você tem que escrever um livro que eu não sei escrever, que tem que ser assim, eu odeio vocês dois, vocês são muito mentirosos, vocês mentiram para mim, vocês me fizeram acreditar que era para vocês e eu ficar juntos sempre, que iam cuidar de mim, e agora vocês estão se separando, eu estou com muita raiva, vocês são muito egoístas, cada um só está pensando nele mesmo, e em mim ninguém pensa, ah, fica com essa conversa de casa de um, casa de outro, eu quero os dois na mesma casa, alguém tem que escrever o livro do ressentimento da criança, eu não sei escrever esse livro, mas alguém tem que escrever, esse livro não se faz, os livros de que os professores gostam, são os livros que só tem uma interpretação, quanto mais óbvio, mais fácil para o professor, porque ele vai dizer, esse livro significa que, pronto, só tem uma resposta, todas as crianças têm que entender do mesmo jeito, o jeito que o professor entendeu, e que ele entendeu através da ficha de leitura que vem junto com o livro, ou seja, esse livro provavelmente não é bom, porque qualquer livro que só tenha uma leitura possível não é bom, é um livro manipulador, está se fazendo para as crianças em grande parte uma leitura, uma literatura de manipulação, tranquilizar as crianças, o livro do primeiro beijo, o livro da Alzheimer do vovô, até o ano passado era uma avalanche de plantação de árvore que Deus me livre, plantação de árvore e economia de água, água pura, todos os livros ecológicos, acabou a moda do ecológico, agora pode todo mundo mijar na água, não vai mal, agora tem que viver amigavelmente com o vovô que está levo, depois de amanhã teremos uma outra moda e ensinaremos isso às crianças, você pode ler o que quiser para as crianças com sentimento, com paixão, elas vão entender tudo. Mais uma pergunta, diga, prazer em conhecer Marina Colassanti, meu nome é Ariane e eu a conheci também como escritora este ano, lendo um livro que estava no fundo da gaveta dos meus pais, que se chama A Nova Mulher, ele foi escrito em 1980, li esses dias, muito louco, porque eu vejo que a senhora estava muito à frente das mulheres de sua época, muito legal que parece que ele é atemporal, um pouco, e eu quero saber, eu na verdade de fato nasci em 89, então nem vivi nessa época, queria saber se na época que a senhora publicou o livro, ele teve polêmica, como é que foi a repercussão? É um livro bem antigo mesmo, e uma letrinha tão pequena foi difícil para você ler, o teu era de capa dura? talvez fosse da edição uma letra maior que foi feita pelos amigos do livro, olha, houve pessoas que queriam me matar, mas graças a Deus não havia redes sociais naquele momento, então eu escapei do linchamento, mas através dos 18 anos em que eu trabalhei, 20, porque eu continuei trabalhando depois intensamente com as questões de gênero, eu encontrei uma acolhida entre as mulheres, criamos uma irmandade, uma ligação tão intensa, tão próxima, eu chegava no aeroporto, sentava, vinha logo uma mulher sentar ao meu lado, me contava a vida dela inteira, era muito bom, foi muito entusiasmante, estávamos fazendo uma coisa, estávamos dizendo coisas importantes, era o momento, o feminismo estava chegando naquele momento no Brasil, porque devido à repressão, chegou muito tardiamente aqui, devido à ditadura que queria um sistema mais tradicional, o modelo mais tradicional de mulher, então foi muito, muito entusiasmante, depois houve um esfriamento e agora as meninas estão voltando a se interessar, eu sempre digo atenção, estuda, lê, eu lia muito, eu estudava muito, eu fui muito em bibliotecas fora do Brasil, estudar, porque eu precisava me informar para falar dessas coisas, elas estão agindo como se estivessem inventando a roda, não precisa, a roda já foi inventada, tem que inventar um outro movimento para a roda, um novo movimento para a roda, porque ela tem que andar em outra estrada, a estrada agora é diferente, você tem que inventar uma nova forma de movimentar essa roda. Eu tenho pouco tempo, então, eu vou me despedir de vocês contando uma história, ok? Eu vou contar uma história que se chama Como uma carta de amor, e pertence ao livro do mesmo título, está num livro chamado Mais de 100 histórias maravilhosas, em que eu reuni a produção de contos de fada de 30 anos, como uma carta de amor. Lavava a boca com água de rosas, calçava sandálias e saía. Ia com boca de flor para que seu hálito chegando ao amado lhe lembrasse o perfume dos seus cabelos ao sol. Mas estava tão longe o amado, como chegar até ele. Caminhava até o penhasco, passos leves que não levantavam poeira, iguais como pontos de costura e rápidos, como se tivesse pressa ou um encontro marcado. Mas no alto do penhasco, ninguém esperava por ela a não ser o vento. Chegando, nem se sentava. Caminhava direto até um ponto na beira, marcado com pedras, o mesmo que havia combinado com ele no dia da partida para que a pudesse imaginar. E ali, de pé como um farol que se vê ao longe, olhava. Não olhava o mar que se interpunha entre eles. Procurava na linha do horizonte, lá onde confundida pela distância e pela neblina, acreditava ver a terra onde agora ele vivia. Estar ali de pé com os olhos entrefechados para enfrentar o vento. Era a sua maneira de viver mais perto dele e de manter viva a esperança de ver um dia chegar um navio vindo daquela terra longínqua ou escutar seu nome sendo chamado de uma distância que nem conseguia imaginar. As horas não lhe pareciam longas, cortadas pelos gritos das gaivotas. Quando a sombra se alongava atrás dela, descia por uma escadinha cortada na pedra, lá embaixo até a praia do penhasco. Chegava perto do mar e com os pés já banhados de sal, levantava um braço. o esquerdo onde na mão trazia o anel. Colhia um fio dos seus longos cabelos e entregava a espuma pedindo aos ventos e as marés que o levasse até o outro lado para que seu amor o recebesse como uma carta de amor. só depois sentia o frio se envolvia no chale e regressava a sua casa sentindo areia nas sandálias. Em casa buscava água com que lavaria a boca no dia seguinte esquentava sua magra ceia. logo que ele se fora prometendo voltar logo ela havia tentado contar os dias pegava uma faca e fazia um cortezinho na casca da castanheira que lhe sombreava o quintal líquido espesso corria do corte pegar a faca e fazer a incisão haviam se transformado num ritual com o qual com a ajuda da castanheira ela decepava os dias da longa espera que tinha pela frente porém passados tantos dias que não os poderia contar espessado líquido onde abelhas haviam ficado prisioneiras pareceu-lhe que não era justo diminuir o seu sofrimento a custa do sofrimento alheio e acariciando a castanheira impedido de desculpas nunca mais pegou a faca o tempo então sacudiu a crina e correu solto adiante nesse tempo sentiu mais frio a mulher seus passos já não eram tão rápidos nenhum navio havia vindo da terra distante nenhuma voz havia chamado seu nome embora ela não tivesse deixado de ir nem um dia ao penhasco para escutá-la se apenas se fizesse ouvir seus cabelos tantos boiavam distantes e dispersos sem que nenhum deles tivesse chegado ao seu amado e chegou um dia em que o fio que ela colheu brilhou prateado como um raio de luar nesse dia o mar teve pena chamou os seus seres das profundezas convocou as marés os ventos e ordenou que recolhessem todos os cabelos da mulher e que os alinhassem um à frente do outro um à frente do outro partindo da praia do penhasco ficaria difícil para a mulher mais tarde no escuro ver essa linha mas ela não hesitou deixou cair o chale descalçou as sandálias e de braços abertos e queixo erguido com uma equilibrista botou o primeiro pé sobre a linha depois o segundo e começou a percorrer o caminho que a levaria lá onde ela queria estar a percorrer a percorrer a percorrer e aí as sandálias Abertura